E aí pessoal, galera eu tô com um J2 Core hoje E eu achei interessante aqui o defeito dele né, a gente vai tentar fazer esse reparo Vou pressionar o Power, coloquei aqui o positivo né, no positivo, negativo, negativo Pedi pro meu filho filmar aqui, que nem aqui Gui Tá aqui ó, zero de consumo, tá vendo a placa tem zero de consumo Eu vou estartar a placa aqui ó Tá vendo ali, dando 10 mAh, né Agora se eu entortar a placa um pouco aqui em cima Ó, tá vendo como o consumo ele já leva e o aparelho tenta estartar Tá vendo, parece que até estartou o aparelho Tá vendo aí Então pessoal, qual o problema dessa placa Esse problema é um problema de solda fria Né, eu vou soltar aqui ó, ó Soltei ó, ele parou Então o que é que isso me... O que é que isso me diz pessoal? Eu vou tentar fazer esse reparo aqui Mas eu aproveitei essa placa aqui Pra justamente tá mostrando a vocês como é que vocês podem descobrir Esse tipo de consumo Tá vendo aí ó Se eu apertar o power, ó Ele não sai de 8 Aqui ali Ele não sai de 8, ó Tá vendo? Ó, às vezes vai pra 10, às vezes vai pra 8 Quando eu solto ele zera Tem muita gente que se complica aí nessas análises Ó, vou dar uma leve pressionada aqui em cima da placa novamente Ó, eu vou ligar de novo Tá vendo lá o consumo? Então a gente tem um problema aqui de solda fria Ó, o aparelho tá ligando quando eu pressiono Essa parte aqui, ó Quando eu faço tipo um C Aqui Então isso pode ser um problema de quê? Isso pode ser um problema no processador Né, ó Quando eu solto ele trava Tá vendo? Quando eu solto ele trava Ó, quando eu pressiono Ó E eu já pressionei aqui, ó Já pressionei o processador Já pressionei a memória O PMIC aqui Já removi a blindagem, ó Pressiono também o PMIC Nada acontece Tá vendo aí? Pressionando aqui o PMIC Processador e memória Só que quando eu faço isso na placa Né? Vou tirar aqui no Quando eu Aperto nela aqui, ó Ela estarta Aqui, ó Aqui em cima Tá vendo? Então a gente vai Primeira coisa que eu vou fazer aqui É remover esse PMIC E fazer um rebalo, né? Se der certo aí Eu mostro a vocês Se não, fica de lição aí pra gente, né? Se for um problema de soldafia Nesse processador Não vai ter como resolver Porque esse processador Ele é resinado Então não tem como fazer A gente não tem o extenso aqui Pra tá fazendo Esse tipo de serviço E não vai dar pra resolver Mas se a soldafia for Em algum componente aqui, né? Na parte A VBAT Que a gente tá estartando A gente vai tá fazendo o reparo E vai tá mostrando pra vocês, ok? Então um abraço a todos aí Se caso a gente Reparar esse A placa A gente vai mostrar pra vocês Caso não Caso realmente for o processador Mas fica aí a dica pra vocês Ok, galera? Pronto, galera A gente vai colocar o CI agora A gente tirou o PMIC, né? Se o problema for soldafia no PMIC Praticamente são três componentes aí Que... Que faz com que o aparelho não ligue, né? Que é o PMIC Processador e a memória Se um desses três Três componentes tiver com soldafia O aparelho não vai ligar Então a gente vai também Verificar o PMIC RF Só que A tensão chega, né? No PMIC Então se a tensão chega no PMIC Se a tensão tá chegando no PMIC Então isso significa que Tá passando pelo Pelo IF PMIC, né? Então fica a dica pra vocês aí Quando pegar um aparelho Que você clica o power, né? Ele dá um consumo em zero Nem toda vez, pessoal Nem toda vez pode ser O PMIC, né? Pode ser um... Nem toda vez pode ser uma soldafia Pode ser outras coisas também, né? Então Sempre tá fazendo uma análise Como eu fiz aquilo Esse procedimento aí De tá dando uma leve pressionada Na placa, né? Aprendi com o professor André Cisp Professor André Cisp aí Tem até uma live aqui Que a gente fez no canal Vou tá deixando até Na descrição do vídeo, né? Uma live que a gente falou Sobre soldafria A gente falou muita coisa sobre Muitos problemas sobre soldafria Então, um desses problemas Foi justamente esse Né? De você tá diagnosticando aí Dando uma leve pressionada Na placa, né? Pressionou a placa Aí clicou o power novamente Mostrou um consumo diferente A gente já sabe Que é soldafria, né? Não tem pra onde correr Agora vamos pedir a Deus Que essa soldafria Seja aqui no PMIC, né? Como esse processador É resinado Infelizmente Não tem o que a gente fazer mais Mas já dá pra vocês Terem uma noção De como é que a gente Encontra um defeito, né? Como é que a gente vai No defeito Se ficar bom, ok Se não ficar Mas segue aí De lição aí Pra gente, né? Principalmente Pra quem foi iniciante Então Essa técnica aí O professor André Sispi Aprendeu com o Cícero, né? O Cícero Cowboy E na live Ele tava falando Sobre essa técnica, né? Então achei bem interessante Depois que ele falou isso E todos os aparelhos Que eu pego aqui, né? Que tá com esse problema A primeira coisa que eu faço É dar aquele Aquela leve pressionada Na placa Pra verificar Se é um problema De soldafria Se for, a gente vai Procurar mais ou menos Aonde tá Onde a gente tem que Pressionar pra ele funcionar E aí a gente vai Em cima do defeito, né? Então a gente tá aqui Desconfiando aqui Desse PMIC Que é um dos componentes Se tiver com soldafria O aparelho não liga Então Via das dúvidas aí, né? Desencargo de consciência Vamos dar uma Ressoldada nele aqui, né? É Fazer um Na verdade não é Ressolda É um Rebalho, né? Eu não indico vocês Fazerem nenhum tipo De ressolda Caso for O jeito, né? No caso assim Você pega um processador Aí não tem como Fazer um rebalho E aí a única forma De tentar É uma ressolda Mas no caso aqui, né? Que é um componente Que não é resinado Esse PMIC A gente faz um rebalho Pra recolocar Esse componente Então o rebalho Já foi feito Dá uma espriada Na placa aqui A gente vai testar Ele agora Fazer uma limpeza Aqui, pessoal Toda vez que a gente Termina um serviço Com solda, né? É sempre bom A gente tá limpando Aí pra não tá Deixando resíduo Aí, né? Limpa sempre A placa bem limpada Já bem limpinha, né? E agora a gente Vai testar, né? Vamos ver Vou botar logo A tela dele aqui Tô sozinho aqui, pessoal Aí por isso que a gente Tá Não tem como mostrar A fonte E a E o aparelho São exatamente 11h52 Da noite Mostrou aqui, né? Pessoal Uma Ó Estão vendo aí? Olha Ele tá ligando Vamos ver se ele vai ligar Todo Completamente O som tá ok Vamos ver se ele vai ligar Até o final aí, né? É, galera O aparelho ligou Funciona E realmente foi aquilo, né? Realmente aí o problema Foi só da fria no PMIC É E Por incrível que pareça Vocês viram como é que o aparelho tava, né? A gente clicava A gente pressionava o power Ele chegava em 8, né? E zerava Então, pessoal Tive que dar uma parada aqui Pra resolver o negócio aqui Mas o aparelho Mas o aparelho tá aqui, tá vendo? Funcionando normal E Como eu já falei, né? Fica a dica pra vocês aí Caso vocês pegarem um aparelho Que esteja com o mesmo defeito, né? O mesmo defeito Que a gente mostrou aqui Tem uma Uma certa Possibilidade de ser um Uma solda fria, né? Então vocês Verificam Verificam Dá uma entortadinha na placa Pra ver se o consumo Lá Ele vai mudar Se o consumo mudar, né? Se o consumo mudar Aí você já consegue Identificar Que O problema Realmente É um problema De solda fria Então você Verifica mais ou menos Aonde você tá É Apertando Né? O local E você faz A É A Ressolda O O rebalho Eu não recomendo fazer Nenhum tipo de ressolda Porque pode ser que o aparelho Depois Venha dar o mesmo problema Então É bom que você Aprenda a fazer um rebalho Caso você não saiba Se você saiba Se você sabe Já pode fazer um rebalho Que o aparelho vai Funcionar Tudo Ok, né? Abaixo do link Da descrição Pessoal Vou tá deixando aqui A live Que a gente fez com o professor André Sisp Né? Que o professor Nos mostrou aí Muita coisa Muitos defeitos aí Relacionados A solda fria Então Fica a dica pra vocês Vou deixar o link também Do curso do professor André Sisp Aí na descrição Do vídeo Caso vocês quiserem Dar uma olhadinha Só você tá clicando aí É Vai tá tudo aí Na descrição desse vídeo Beleza? E Peço que você deixe seu like, né? Caso houver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Segue a gente lá no Instagram E é isso aí, pessoal Mais um serviço realizado com sucesso Graças a Deus E vamos que vamos, né? Vamos pros próximos